A Xuxa esteve aqui, a Xuxa esteve aqui, desenrolou, se divertiu pra caramba. Eu imagino que ela desenrolou. E ela falou que tem um grupo de wapzatz, que você tá nesse grupo. Você, você, ela e a Eliana. Exatamente, o wapzatz. Ela falou que quem mais fala sacanagem é você. Ela mentiu, né, gente? Por que ela mentiu? Ela falou que é você. É ela. A Xuxa? Ô, amor, amor. Ela que mais fala. E fala loucuras. E fala sem parar, gente. Eu falo, chega, a gente não quer nem ouvir mais. Chega, chega, lá, 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 lá. Ela continua falando. E o grupo é só vocês três mesmo, pra vocês... Só a gente, é. É babado esse grupo. Se alguém um dia pegar um celular desse e roubar um celular... Ih, a gente tá todo um preso. Opa! A Eliana não fala nada, fica só... Ela só ri. É tipo isso. Você gostava das criançadas ao teu redor? Ah, gostava. Gostava muito. E era muito gostoso, era muito bom, mas era muito cansativo também. Porque eu era criança, eu estudava, eu fazia show, eu apresentava lá os programas e era muita gente. Não tinha estrutura que a gente tem hoje de organização, né? Não era. Era tudo um pouco mais espontâneo, vai, eu acho, né? Então, eu, quando começo a falar isso, as pessoas ficam uma coisa meio nostálgica, mas a televisão tinha um glamour que a gente hoje não tem mais, né? É mesmo, concordo contigo. Você sabia que eu já fui criança? Mentira! Tô falando alguma coisa que não seja verdade? Gente, Snoop Dogg tá ali? Caraca! Não parece Snoop Dogg? Tudo bem? How are you? Eu já fui criança e eu lembro que uma vez a minha mãe, minha mãe falou assim pro meu pai, ó, domingo a gente vai levar o Paulinho Gogol no Jardim Zoológico. Meu pai falou, nada disso, quem quiser ver ele que vem aqui em casa. Você, assim, tem uma carreira muito bem concedida na vida, certo? Você é vencedora, certo? Obrigada. Como é que você faz uma avaliação do teu início até onde você se encontra hoje? Você passava pela tua cabeça, passava pela tua cabeça, que um dia você ia ter a oportunidade de ser entrevistada por mim? Cara, eu queria falar pra você isso, não, assim, eu não imaginava, porque o que acontece? Quando você vai trabalhando, eu pelo menos fui assim, eu fui trabalhando, fazendo as coisas, sem pensar em dinheiro, sem pensar em status, sem pensar em um dia, por exemplo, ser entrevistada por você, é uma coisa que assim, eu fui fazendo, né, eu fui, eu tenho muito prazer nas coisas que eu faço. Então, assim, claro que um momento como esse aqui é um momento ímpar na minha vida. Tua vida vai mudar a partir de hoje. Ó, tamo passando agora, na televisão, tamo passando agora, quando acabar o programa, não saia de casa. Não? Se não, você vai ser acedido o tempo inteiro, o público querendo falar contigo, vai ser um negócio de maluco. Mas eu deixo de falar, isso tudo é assim mesmo, eu acredito nisso e pra mim é... É fato venéreo, é fato venéreo. É um fato venéreo pra mim, porque tudo é importante e tudo é uma troca e tudo faz parte do que a gente tá construindo, assim, né? Eu estar aqui hoje, a gente tá construindo alguma coisa muito legal, com um monte de gente vendo. O que você faz aqui é uma coisa linda, que é fazer rir, é fazer as pessoas se divertirem. Sei lá, num dia que as pessoas estão em casa, liga a televisão ali, um dia de trabalho, um dia de problema, você virar e ter uma pessoa falando fatos venéreos do nada. É isso aí. É uma coisa tão leve, é tão gostoso que, assim, vocês estão fazendo uma grande contribuição pras pessoas mesmo, pra todo mundo. E claro que pra mim também que fui convidada, é uma honra estar aqui. É...